Música Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu me juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas nos momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais Se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu me juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas nos momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu me juro E não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas nos momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, eu me juro Meu amor, eu me juro E nem sozinha no escuro Mas nos momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro A francesa A francesa A francesa Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim A francesa A francesa A francesa A francesa A francesa A francesa A francesa